No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Sten virou um dançarino de boate. Após aconselhar sua filha sobre abrir uma lavanderia e ela se recusar a seguir, Sten decidiu provar que seu conselho era bom. No entanto, acabou gastando todo o seu dinheiro nessa lavanderia que foi um fracasso, e teve que trabalhar como stripper para pagar as contas, só para não mostrar a Hailey que estava errado. O episódio começa com a Hailey falando a Sten que iria largar a faculdade para abrir um novo negócio com forragem orgânica. No entanto, Sten acha aquela ideia péssima e sugere que a filha abra uma lavanderia, pensando ser o melhor para ela. No entanto, a Hailey se recusa, já que por ser maior de idade, não precisaria mais dos conselhos do pai. Mais tarde no trabalho, Sten estava bastante desanimado. Quando o chefe ia dar conselhos a ele, eis que surge um funcionário da CIA informando que a companhia estava com 50 mil sobrando no orçamento, e se não gastasse esse dinheiro até o fim do ano. A CIA sofreria um corte de orçamento para o próximo ano. Temendo esse corte, o Bullock arma uma super-operação especial, que envolvia torrar todo o dinheiro em uma boate de striptease. Com isso, ele distribuiu uma grande quantia em dinheiro aos agentes e pediu para que dessem o melhor de si naquela missão. No entanto, o Sten não parecia muito confortável em estar perto daquelas mulheres, que, segundo ele, tinham uma reputação péssima. O Bullock então paga a uma stripper chamada Tankiway para proporcionar a melhor dança e ajudar o agente a relaxar. No entanto, ele continuava muito desconfortável naquele local. Quando Tankiway tenta fazer um movimento de abertura de pernas, acaba tendo cãibra. Para ajudar a dançarina, Sten sugere que a única maneira de curar é empurrar a banana nela. Após essa rápida confusão, a dançarina segue o conselho de Sten e toma um drink de banana. Vendo que ela era muito boa em ouvir, Stan decide ajudá-la a abrir uma lavanderia para ela sair daquela vida. Enquanto isso, o Roger estava fazendo uma cirurgia na mesa da cozinha. Quando Steve chega falando que vai para um acampamento espacial, Roger, sendo um alienígena e por ter perdido o paciente na cirurgia, pede para ir junto. No entanto, Steve se nega a levá-lo e ainda zomba do alien. Assim que Steve sai de casa, Sten chega com a Tankiway, dizendo que ela iria morar com eles para se tornar uma grande empresária. Com isso, ele pede a Roger para levá-lo até o quarto de Steve e tirar aquela roupa. Confusa, Francine pergunta o que Sten está tentando fazer ao trazer uma stripper para casa. Sten explica que queria ajudar Hayley com sua sabedoria, mas como ela não quis ouvi-lo, ele se propôs a transformar a Tankiway de uma escória da terra em uma grande capitã da indústria. No outro dia, Sten decide colocar seus planos em prática e matricular a dançarina de boate em uma escola. No entanto, Tankiway acaba sendo um fracasso, não conseguindo nem passar do primeiro exame. Enquanto isso, Hayley aparentava estar se dando muito bem com seu negócio de forragem orgânica, pois a prefeitura da cidade havia contratado seus serviços. Com isso, Francine pede para Sten desistir do seu plano, já que Hayley parecia estar indo muito bem sem a ajuda dele. Convencido disso, Sten decide tirar Tankiway da escola e partir para a fase 2 do seu plano. Ele vai até a boate e contrata mais 4 dançarinas. Sten, são mais 4 bocas para alimentar. E são mais 8 mãos para ajudar na lavanderia que comprei hoje cedo. O quê? Após Roger levar todas elas para o quarto de Steve, o alien resolve fazer uma videochamada com o garoto para mostrar as strippers em seu quarto e assim poder se vingar por não tê-lo levado para o acampamento. Te vejo no inferno, otário. Tá, meninas? Guerra de travesseiro. No outro dia, Sten começa a colocar em prática seu negócio na lavanderia. No entanto, acaba sendo um fracasso, pois não apareceu nenhum cliente. Com isso, Hayley decide ir até lá para entregar um saco de adubo e compará-lo com a lavanderia de Sten, chamando aquilo de cocô. Não querendo mostrar que estava fracassando, Sten compra várias roupas e coloca na lavanderia para tentar mostrar que seu negócio está indo bem. No entanto, Tankiway estava ficando com pena de Sten, pois seu negócio estava falindo, e decidiu voltar para dançar na boate. Com isso, Sten decide ir até lá para trazê-la de volta à lavanderia, e ao chegar lá, ele descobre que aquela noite era das mulheres e que Tankiway não estava mais trabalhando naquele horário. Com isso, Francine liga para perguntar sobre o dinheiro, já que estavam recebendo muitas cobranças do banco e já estava ficando com medo de perder a casa. Vendo que Sten tinha um corpo aceitável para ser stripper, Vitor faz uma proposta para ele dançar em sua boate, diante da oportunidade de ganhar dinheiro e preocupado em evitar a perda da casa para o banco. Sten acaba aceitando a proposta do dono da boate para trabalhar como stripper, com um salário de 600 dólares por hora. Enquanto Sten estava ganhando 600 dólares por hora livre de impostos, Hailey estava descobrindo que os impostos eram capazes de fazer ao seu negócio. Devido à alta tributação, ela percebia que seu empreendimento era incapaz de obter lucros. Enquanto se lamentava, Sten chega e começa a jogar na cara dela todo o dinheiro que supostamente estava ganhando na lavanderia. Ele diz para Hailey que havia revertido a situação. Sten retorna à boate no dia seguinte e questiona seus colegas sobre quando sua ereção durante as apresentações acabaria, já que os outros dançarinos não enfrentavam a mesma situação. Enquanto isso, o Roger buscando consolar Hailey após seus negócios com forragem terem ido de arrasta para cima, a leva a uma boate de strippers, esperando que ao ver homens dançando ajude ela a esquecer os problemas. No entanto, ela acabou indo na mesma boate em que o próprio pai estava trabalhando, sendo ele a principal atração da noite. Quando Sten inicia seu show, as mulheres vão à loucura, inclusive Roger, que já estava mirando a mala de Sten. No entanto, Hailey percebeu que era o pai dela que estava dançando. Ao ouvir a voz da filha, Sten tenta fugir pelos fundos, mas o segurança o empurra de volta. Ao tentar sair pela frente, as mulheres o cercam, o que o faz subir no lustre e cair bem na mesa de Hailey. Ele tenta se explicar, dizendo que estava trabalhando como um pintor. Mas Hailey fica furiosa, chama o pai de mentiroso e decide voltar para casa. Sten decide ir atrás da filha para se desculpar. No entanto, Roger pede para ele ficar e dançar, pois já havia pago adiantado por três danças. Sten tenta fazer Roger entender sua situação, mas o dono da boate chega e informa que Roger foi dançarina daquela boate por três anos e tinha prioridade, obrigando Sten a dançar para Roger. Ao chegar em casa, Hailey encontra Tankiway saindo com uma mala, dizendo que ia trabalhar para uma revista. Antes de partir, Tankiway aconselha Hailey a valorizar mais Sten, destacando que ele se importava verdadeiramente com a filha. Ela compartilha sua própria experiência como exemplo, mencionando que seu próprio pai não se importava muito com ela, o que a levou a seguir o caminho de stripper. Ao chegar em casa, Sten se desculpa com Hailey por tentar forçá-la a seguir uma carreira na lavanderia, reconhecendo que ela já tinha 18 anos e poderia tomar suas próprias decisões. Hailey aceita as desculpas e fica feliz por ter um pai que se importa. No final, Steve e seus amigos encontraram uma maneira de escapar do acampamento espacial e correram para casa na esperança de encontrar as strippers. No entanto, ao chegarem lá, depararam-se apenas com Roger, que revelou que todas tinham ido embora. Mas ele presenteia os garotos com uma calcinha fio-dental como lembrança. E esse foi o dia que o Sten trabalhou como stripper. Para continuar assistindo a mais resumos de American Dad ou Family Guy, basta clicar em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E lembre de ativar todas as notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica para o próximo episódio. Até lá!